Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem! Bom, o vídeo de hoje é um vídeo bem interessante. No começo do mês de julho agora, eu fui com a minha família para a Argentina. Eu raramente faço viagem internacional, não é uma coisa que eu costumo fazer muito, mas nessas férias a gente decidiu ir para a Argentina, tomar um trabalho de loja, esquiar, visitar Buenos Aires. E é lógico que eu não podia deixar de trazer algumas coisinhas de lá. O mercado de discos lá é muito forte, e eu visitei muitas lojas muito interessantes. Então, antes de eu mostrar aqui, já clica no like, já se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações, e vamos lá! Bom, a Argentina, em Buenos Aires principalmente, tem dois lugares muito interessantes para quem não só coleciona disco, mas para quem gosta de livro, antiguidades e etc. O primeiro que eu vou mostrar aqui, eu comprei na feira de San Telmo. Um desses lugares é tipo, aqui para quem é de São Paulo, é tipo uma feira do Bexiga. E lá tem bastante expositor vendendo, desde antiguidades até discos. E um disco interessante, que eu achei num preço muito bacana, é esse compacto dos Beatles, da Medical Mystery Tour. Ele está meio judiadinho, mas ele é bem interessante porque ele é um compacto que saiu só na Argentina, Gatefold. Aqui fica o LP. Depois eu descobri, eu fiquei um pouco triste com isso, mas honestamente isso não está me afetando muito. Eu descobri que ele era para ser um disco duplo, e na verdade eu comprei só com um disco. Mas o diferencial aqui nem é o disco em si. Até porque as músicas são as músicas do Magical Mystery Tour, né? Mas o diferencial dele, deixa eu até tirar o LP aqui, é esse livreto de fotos que vem dentro do Gatefold. Tem essas fotos aqui da época. Essa foto aqui é muito legal. Ele vem com esse pequeno livreto, com algumas fotos da época, da Medical Mystery Tour. E ele não tem muita música aqui, como eu falei, são as músicas do disco. Então o lado A tem Magical Mystery Tour, e Your Mother Should Know, e I Am The Warless. E o lado B, que é o que eu não tenho, teria The Fool On The Hill, Flying, e Blue Jay Way. Como eu falei, infelizmente, eu descobri depois que ele seria um compacto duplo. Mas, honestamente, pelo fato de eu ter comprado na viagem, e por ter esse livreto e tudo mais, eu acabei mantendo ele aqui, não vou fazer nada, não vou me desfazer. Se eu achar o segundo disco, que eu acho difícil, eu compro. Mas é isso. Aqui, o Magical Mystery Tour compacto dos Beatles que eu comprei lá, na feirinha de São Telmo. E, bom, o próximo eu comprei em Bariloche, numa loja em Bariloche, mais na cidade do centro mesmo. É uma loja de discos mesmo, focada em discos, que é uma coisa interessante lá na Argentina. O Mercano, eu falei, mercado de disco é muito forte. Então você ainda tem muita loja de disco, e você tem muita livraria, que nem era aqui em São Paulo, pelo menos, a Livraria Cultura, a Livraria Saraiva, grandes livrarias com seções de discos novos, né? E nessa loja de discos que eu passei em Bariloche, eu comprei esse aqui, Foxtrot, do Genesis. Inclusive, eu tô com a camisa, não foi proposital, eu criei a pauta desse vídeo agora. Mas eu peguei aqui o Foxtrot, num preço super acessível, esse disco não saiu em CD no Brasil, infelizmente, pelo menos não que eu saiba. Mas eu peguei essa versão remasterizada, muito legal. Ela tem o selo da Charisma aqui, bem fiel. E deixa eu pegar o encarte pra vocês, porque o encarte também, ele é bem fiel ao que seria o Gatefold do LP. Deixa eu só conseguir tirar aqui. Aqui, ó. Ele tem essa aerografia, que era do Gatefold do LP em si, com as letras, né? Deixa eu pegar aqui. E, mano, é o meu disco favorito do Genesis. O Genesis provavelmente, por muito tempo, foi o Silent England by the Pound. Mas é uma relação que eu tenho que... É muito parecida, por exemplo, com o Iron Maiden, né? Pra mim, o meu disco favorito do Iron Maiden é o Seven Sun of the Seven Sun. Mas eu reconheço que o melhor é o Power Slave. Aqui, mesma coisa. O meu favorito é o Foxtrot, mas eu reconheço que o melhor é o Silent England by the Pound. E por muito tempo foi o meu favorito, mas a minha relação com o Foxtrot tá muito forte. Esse disco aqui é espetacular, né? Tem músicas como Watcher of the Skies, com uma intro de Oregon Hammond, do Tony Banks, maravilhosa. E uma levada muito complexa de bateria do Phil Collins. Tem Timetable, uma música mais calma. Get Em Out by Friday, uma música que fala muito sobre despejo de apartamento, sobre pobreza na Inglaterra. Can Utility and the Coast Liners. Horizons, que é uma intro de violão que abre o lado B maravilhosa que o Steve Hackett fez. E encerra com o épico, uma das maiores músicas de todos os tempos, na minha opinião. Que é Super's Ready, um épico de 23 minutos que aborda diversas passagens bíblicas. Enfim, é um discaço que eu recomendo muito, Foxtrot do Gênesis. Se não me engano, o segundo disco com o Phil Collins e o Steve Hackett na banda. O próximo eu comprei numa livraria, lá na Argentina. Se não me engano, se chama El Ateneu. É uma livraria gigante, que ficava dentro de um teatro. E é enorme. Assim, a gente tá falando de quatro andares de livraria. E tem um andar exclusivo pra discos. Onde eu comprei Hot Reds do Frank Zappa. Um dos melhores discos do Frank Zappa, na minha opinião. É um ótimo disco pra quem quer começar a escutar Frank Zappa. Eu comecei a me interar. E eu comecei a gerar interesse, assim, pela discografia do Zappa. A partir desse disco. É um disco que ele tá até na lista dos mil e um discos para se ouvir antes de morrer. E só um instante que eu tô tentando tirar o encarte aqui do disco. Uma coisa curiosa dos discos argentinos. É que o acrílico, ele vem com essas barreirinhas aqui. O que dificulta bastante pra tirar o encarte de uma forma segura, né? Mas eu tô tentando aqui. E, cara, essa livraria Ateneu, se você é que nem eu, que adora disco, adora livro e etc. Você vai alucinar. Ela ainda tem uma cafeteria lá dentro espetacular. E, às vezes, tem até umas performances lá dentro. Então, aqui, um encartezinho muito legal. Esse encarte dobrável, né? Bastante foto da época. Esse disco aqui é um descaço. Ele abre com uma das melhores músicas do Zappa, na minha opinião, que é Pitches in Regalia. Uma música espetacular. Aí tem Willow the Pimp, Son of Mr. Green Jeans, Little Umbrellas, The Gumball Variations e It Must Be a Camel. É um disco realmente maravilhoso. Recomendo muito aí pra quem quer começar o Zappa. E, bom, os próximos dois aqui, eu comprei em outra livraria. Também se chamava Ateneu, mas não é a famosa Ateneu. Era a outra que ficava mais ou menos perto da Califlorida. A Califlorida é mais ou menos como uma liberdade, uma 25 de março aqui pra quem mora em São Paulo. Uma rua bem comercial, bastante comércio de rua, né? E lá tinha essa livraria e eu comprei dois discos espetaculares. O primeiro é o Mirage do Camel. Eu fiquei embasbacado quando eu achei esse cara aqui. É um descaço. Um dos melhores discos do rock progressivo. Se eu não me engano, são na cena de Cantambury. Não posso estar falando beceira agora, não sou tão inteirado na cena de Cantambury. Mas ele abre aqui com uma música espetacular chamada Free Fall. Aí tem Nimrodel, outra música espetacular. E tem aqui uma das melhores músicas de prog de todos os tempos, com um dos melhores solos da história da música. Que é Lady Fantasy, uma suíte espetacular. Que o Andy Latimer faz um solo aqui maravilhoso, uma melodia linda mesmo. O Camel é uma banda muito interessante. Pra quem tá começando a ouvir progressivo, é uma ótima banda pra você se afundar um pouco mais em algumas bandas mais obscuras. E esse disco, pelo menos pra mim, é um disco obrigatório do rock progressivo dos anos 70. E principalmente rock progressivo em inglês. É um disco espetacular. E esse aqui tem várias bonus tracks ao vivo, né? Você tem aqui várias músicas gravadas num show na Marquee Club, né? Muito legal. Eu adoro esse disco aqui. Eu não tenho nem muitas palavras pra descrever ele. Ele tem muita coisa de jazz fusion aqui. Ele tem bastante passagem de flauta, que o Andy Latimer também faz. E as linhas de guitarra do Andy Latimer são espetaculares. Então vale muito aqui ouvir Camel, Mirage e Sim. Eles fizeram isso aqui copiando o maço de cigarro. E pra encerrar, eu não podia voltar da Argentina sem esse disco, que é o Pescado Rabioso, com o disco Artraldo, do grandissíssimo, quase que um mito da música argentina, que é o Luiz Alberto Spinetta. Infelizmente o LP tava muito caro. O LP lá, pelo que eu conversei com alguns amigos, ele é tipo o que a gente tem com o clube da esquina. Então eles sabem que vai muito gringo lá comprar esse LP e eles sentam muita faca. Infelizmente eu não consegui trazer. É um LP espetacular também. A capa é toda diferente, não é uma capa quadrada, tradicional. O Bruno Ascari e o Gastão Moreira, do Som de Peso e do Casagastão. Tem vídeos mostrando esse LP, que eu vou deixar aqui na descrição. Mas eu consegui pegar esse digipack, mas em conta. Muito legal. E é um dos discos obrigatórios do progressivo latino-americano, do rock latino-americano. Que nem eu falei, é tipo o clube da esquina da Argentina. E tem músicas aqui lindas, como Todas as Rostas são do evento. É Cementério Club. Outra música que eu adoro é La Sede Verdadeira. Canta de Pontes Amarillos. Enfim, é um disco espetacular. Ele encerra com uma música linda, chamada Las Habladuras del Mundo. É um disco maravilhoso, vale muito a pena escutar. Você vai ouvir muito de Yes, vai ouvir muito de Genesis. Bastante coisa da própria música latina, da própria música argentina. E bastante coisa de folk. Eu ouço bastante, por exemplo, o Johnny Mitchell aqui, na parte instrumental. Então é muito bom esse disco aqui. Artral, do Pescador Abioso. Queria ter conseguido trazer o LP. Mas eu estou bem servido aqui com esse CDzinho também. Quem sabe um dia eu não trago o LP numa próxima vez. Mas aqui, Pescador Abioso é um discaço da música argentina. Eu não podia voltar da Argentina sem esse disco. Bom galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeozinho um pouco mais curto. Mas, para mostrar aqui algumas coisinhas que eu trouxe dessa viagem. Então é isso. Se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo qual desses discos que eu mostrei você mais gosta. Se você já conhecia o Pescador Abioso, por exemplo. E compartilha com os amigos. Clica no sininho, clica no gostei. É isso. Valeu, falou. E até a próxima. E até a próxima.